O Balanço no Campo está de volta. 2020 foi um ano de recordes na cafeicultura, mas para o próximo ano o produtor deve ficar atento com a comercialização dos grãos e a produção de cafés de qualidade. Na cooperativa dos cafeicultores de Varginha, o ano termina com foco nos desafios de 2021. Chegar ao fim de 2020 com motivos de sobra para comemorar, mesmo sendo considerado um ano atípico e de cenário incerto para a Minasul, foi um ano de muitos recordes. Tivemos a grata satisfação e o privilégio de estar com vários recordes sendo batidos. A quantidade de café recebido, o número de novos associados, o número de exportação, os preços que conseguimos para os cafés especiais, a quantidade de café especial que foi também classificada por nós. Tivemos alguns reconhecimentos muito interessantes por revistas especializadas. Um ano mágico para a nossa Minasul. Recordes que vem desse agro pujante a mola propulsora do Brasil. Mas é claro que toda excelência vem de um time que veste a camisa e acredita no sucesso da cooperativa. Pelo quarto ano consecutivo, a Minasul esteve entre as melhores empresas do agronegócio, eleita pelo anuário Melhores e Maiores da revista Exame e também pelo anuário Época 360 Graus 2020. A cooperativa se destacou ainda em dois quesitos importantes, pessoas levando o segundo lugar e o quinto em sustentabilidade. A Minasul ainda foi surpreendida pela premiação do Perfeto Grano. O café torrado e moído foi eleito o melhor café do Brasil na categoria superior pequeno porte pela BIC. O Perfeto Grano vem do cuidado em selecionar os melhores grãos, selecionar os melhores blends, para que pudesse agradar todos os paladares. Este ano visitamos inúmeros produtores. Conhecemos tantas histórias e podemos perceber que o sucesso deles é o sucesso da cooperativa. O departamento técnico e de cafés especiais trabalharam incansavelmente para estar ao lado de cada produtor. No mercado de café, a Minasul abasteceu o cooperado de informações e oportunidades. E mais uma vez, o departamento comercial atingiu seus melhores resultados, com embarques que superam 420 mil sacas, destinadas a mais de 30 países. É a segunda maior exportadora de café do Brasil. Um ano de recorde, a gente só tem que agradecer aos nossos cooperados na confiança que eles nos puseram na cooperativa. A cooperativa também tem diversificado o seu portfólio, em cereais e também com muitas oportunidades na loja. E para 2021, o trabalho não para e já sabemos que a preocupação com o clima vai ser um desafio. Nós estamos nos preparando para um ano de menos café, quer dizer, menor quantidade desse café, de dificuldades para a recuperação das nossas lavouras em função do clima que atrapalhou bastante. Não só o estresse das lavouras pela grande produção, mas também a seca e as altas temperaturas prejudicaram demais essas lavouras. E temos uma quebra de safra já estabelecida. A gente não arrisca ainda falar o tamanho, mas a gente sabe que vai ser grande essa quebra em função de fatores climáticos. Então, nós estamos nos preparando para auxiliar esses produtores nessa recuperação e nesse trabalho durante 2021. Mas o produtor pode ter a certeza que vai poder contar com uma cooperativa que sustenta bases fortes. Estão várias novidades que nós vamos estar lançando, novidades tecnológicas que vão ajudar com que esse produtor consiga, de forma, eu diria, preventiva, estar tomando providência nas suas lavouras. E também, logicamente, estamos buscando recursos para que ele se apoie em safras posteriores. E o agradecimento é pelo apoio de todos os atores que têm contribuído para uma cooperativa melhor na busca por alcançar três premissas, tecnologia, inovação e agilidade. Eu considero o esforço, o trabalho, a competência dos nossos colaboradores e, muito importante, claro, os nossos clientes lá fora e aqui no Brasil, que mantêm o nosso negócio. Temos os nossos parceiros que nos ajudam bastante, também estão nesse rol de atores que nos ajudam a fazer esse resultado. E eu acredito no sucesso que a Minasul está tendo a esses atores. Nós somos coadjuvantes nesse processo como um todo aqui.